Fala galera do YouTube, Marechal Rambo de volta com Destiny galera, trazendo aqui uma arminha muito rara, diga-se de passagem, que é a orgulho rebaixado com um tipo de dano, com dano de arco, essa daqui é a orgulho rebaixado desse revolverzinho, que na verdade é um canhão de mão né, que eu estou usando, galera eu ganhei esse orgulho rebaixado na prisão dos anciões, quando eu matei o Escolas, quando você mata o Escolas, além de você ter a chance de dropar uma Cifranciã, para você pegar o contrato de arma exótica, você pode dropar uma arma principal com algum tipo de dano, tem o orgulho rebaixado, sem dano né, com dano cinético, porém eu peguei a minha com dano de arco, muito boa, essa pistolinha é muito difícil de ganhar Galera, coloquem aí nos comentários se vocês já ganharam alguma outra arma principal com algum tipo de dano, por enquanto eu só consegui pegar o orgulho rebaixado 2, primária com dano de alguma coisa Vamos ver aqui, quem precisa de 4 braços, se só é preciso um para sacar, mirar e atirar, esse daqui é como se fosse uma frase sendo dita por um rebaixado que tem 4 braços Galera, olhando aqui a cadência, a cadência para um canhão de mão bom, bom impacto, ótimo impacto, alcance também muito bom, boa estabilidade e uma recarga até que rápida, ela tem 9 balas no carregador Se a gente colocar o carregador estendido, ela fica até com 12, mas eu acho, a gente consegue tirar bastante vida com 9 balas, então eu deixo aqui para aumentar um pouco o alcance Também isso daqui é muito bom, é a munição de alto calibre, feita para atordoar os inimigos, porém ela fica não tão estável assim Na verdade ela continua estável, só que o manuseio dela fica mais difícil, eu não sei o que isso no jogo tem a ver, será que o cara fica mais duro de mexer, não sei Bom, ela tem 3 miras, essa mira que eu estou usando, que é o mãos firmes, mira estável, otimizada para um excelente controle de recuo, ou seja, ela recua menos, tá? Essa daqui é a mira, a outra mira, é essa daqui, ó, tiro certo MF, mira instantânea, manuseio excelente, aquisição de alvo ótima, tá? É essa daqui, e a última, a gente tem aqui a mira ágil, desculpa, o saque veloz MF que tem a mira ágil, manuseio extremamente rápido, tá? Eu gosto de usar aquela primeira, é, vamos ver aqui as habilidades dela, ó, ela tem essa daqui, ó, exército de 1 Baixa sem assistência com esta arma, reduzem o tempo de espera para granadas e ataque corpo a corpo Como isso daqui é um canhão de mão, é, bem forte, isso daqui fica interessante nessa arma É, porque, tanto os inimigos mais fracos, quanto os mais fortes, você consegue matar com o canhão de mão É, então você consegue fazer, tipo, fazer uma jogadinha aqui, né, com seu ataque corpo a corpo e com a sua granada Que você pode ter, é, bem rápido, você consegue recuperar bem rápido o ataque corpo a corpo e a granada Estou usando a granada errada, deixa eu colocar essa daqui E também, opa, o que que eu tô vendo? É isso daqui E também, galera, tem esse daqui, ó, rebaixamento Esta arma tem uma chance de atordoar capitões decaídos, muito bom É, essa arma daqui é igual a abismo desafiante Que é aquela arma, a fuzil automática do Krota, se eu não me engano, se eu não estiver enganado É que ele atordou as feiticeiras Muito bom, essa daqui também faz contra capitões decaídos Muito boa Essa daqui é o orgulho rebaixado E a gente vai testar ela Eu tô aqui numa missão aqui na terra É, que tem alguns inimiguinhos decaídos Eu espero que venha um capitã Eu deixei aquele capitãozinho ali pra ver se a gente consegue atordoar ele pra vocês verem, ó Olha lá, viu? Olha que beleza Olha que delícia, que delícia Que delícia de arma, eu gostei muito aqui dessa arma Vamos já matar Coitado, isso que se diz escravo ao trabalho, né? É, vamos lá matar um pouco de gente Quero testar mais essa arma Muito boa E ela tem mais impacto do que a nossa amiguinha Aralto Sim, ela tem mais impacto do que a nossa grande amiguinha Aralto Vamos matar aqui uns inimiguinhos Essa daqui é uma das primeiras missões da história Tá É, tô no level 30 Pô, vem comer Eu achava que vinha decaído Porra Mas vamos lá Seria legal se a gente desse pra derrubar, né? Essas naves Esses negócios aqui que tão vindo, eles são muito, muito Ai São bem fortes esses negócios aqui Ué Olha, olha, olha Olha o perigo, olha o perigo, olha o perigo Errou Ó Ela tá atirando 1973 Deixa eu Ô escravo, seu burro Tá atirando 1973 Deixa eu pegar Aralto Pra vocês verem quanto que ela tá atirando Deixa eu tirar a munição explosiva Que aí ela causa um dano só Ah, mas agora encheu de bruxo aqui essa porra Ei, vou te contar É Alasque mesmo, né? É Alasque mesmo Ah, tô com a minha galada aqui Eu vou Dar um tiro aqui nessas bruxas Porque eu não quero ter Tirar aqui nas bruxas Essas porcaria aqui Eu quero testar no Nos Nos escravinhos Será que vai vir mais escravinhos? Vocês lembram, né? 1973 Vamos ver quanto que isso daqui vai dar de dano Ah, não, também é o mesmo dano que a Aralto Eu achava que dava Ah, é que eu tava usando a munição explosiva Por isso que não Por isso que não tava dando certo Mas é o mesmo dano da Aralto Muito bom E ela atordou Capitões Decaídos Muito bom Eu achava Sinceramente Quem é que tá me batendo? Olha o perigo, gente Essa missão aqui é uma das mais perigosas do jogo Eu lembro quando eu jogava isso daqui no beta Como era difícil Ó, vamos testar o baixa sem assistência É Vamos recupera lá Essas coisas Ah, recupera bem Vocês viram o tanto que recuperou ali? A A A granada e o E a porrada Recupera bem Gostei Essa arminha aqui é like Apesar de que Eu devia fazer isso daqui contra alguns Capitães Eu fiz essa missão justamente porque eu achava que vinha capitães Mas não vem É capitães? Ó, capitões Eita, jovens Você viu que eles tão com um taque cardíaco? Estão todos morrendo Sai daqui, bicho Olha, tem um cavaleiro ali Ó Completei um contrato É Eu tô usando Mano Eu amo essa música que tá tocando Essa música é tão foda Que eu coloquei ela de toque no meu celular Bom Galera Muito boa Essa arma Pena que não tem munição explosiva Bom Não é o mar alto da vida Mas como vocês viram ali Ela causa dano Ela pode deixar Os cavaleiros com Atorduar os cavaleiros E ela com munição de alto calibre É bom pra você neutralizar Os seus inimigos Ah, eu acho que morreu todo mundo Bom Completamos aqui essa missão Galera Coloquem nos comentários aí Se vocês tem alguma outra arma É Principal Com dano de alguma coisa Eu quero saber se ela é boa Eu gostei Muito aqui Da Da nosso orgulho rebaixado Que delícia Bom canhão de mão Ótimo canhão de mão Pra gente jogar No PVE Galera Muito obrigado a você que assistiu Não esqueça de deixar seu like favorito aí no vídeo E se você não é inscrito Se inscreva no canal Valeu E se inscreva no canal